Olha, aonde nós chegou, valeu a pena esperar, manteram apenas sonho, hoje eu podevo desfrutar, a favela puxa o bonde, é só menor disposição, crescido veio da lama maluco E fala galera do Youtube, beleza, trazendo mais vídeo aí pro canal, e hoje rapaziada o vídeo vai ser como dar grau aí, beleza, o vídeo bastante pedido aí no meu canal, não é um grau aqui né, muito pedido aí no meu canal, então hoje eu vou estar fazendo o vídeo, beleza, então já vai se inscrevendo aí, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo aí no canal, beleza Já vai se inscrevendo, deixa o like e tá, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, eita, peguei, virei aqui, ativo o sininho aí do lado, pra não perder mais nenhum vídeo, beleza Se desculpa aí pelo vento galera, hoje tá um vento pra porra aqui, tá até frio cara Então a primeira coisa, eita, que merda hein, primeira coisa pra você dar grau é ter uma bike, beleza galera E a minha de marcha, não sei, tipo dá pra empinar nas duas Pra iniciante, pra vocês tipo, querem aprender, empina na marcha aliviana Marcha mais leve, se não é de marcha, tenta empinar naquela marcha ali Então rapaziada, se tem que ter um freio, freio é melhor porque tipo, quando você tá quase caindo no freio, tipo, tá quase caindo pra trás Freio ajuda né Aí, se não vai acontecer igual, tá indo galera Se não tem freio galera, tu pode se quebrar igual, tá indo Vai lá no canal dele, tá lá, tá aí na descrição Vai lá e ele postou um último vídeo lá, tem mais detalhes lá, beleza O que aconteceu com ele lá Meu freio, meu freio tá muito duro galera E o, o aro, tipo, ele tá, tá, o sai é tudo solto, tipo, sai não tá solto, muito uma rota torta, os rolamentos tá tudo torto E, esse tipo, eita pega, quase caí um tomo aqui, caralho Tipo, se, qualquer coisa, ó galera, se a bike ir pra trás, tipo, ó, tá indo pra frente, ó Se tu freio, ela volta Se não, não vai ter outra coisa pra tu voltar, beleza O freio O banco, o banco tem que tá, tipo, inclinado, assim, porque, tipo, tu vai ficar mais confortável no grau E, agora na parte de a levantar, galera Quebrei meu pedal hoje, galera Tá muito ruim agora pra andar Quebrei hoje Só um lado E ajeitar Fazer com arame, que é melhor Por causa, tipo, meu freio tá ruim e eu soltei a bike Tipo, eu ia no chão, se não, se não tinha soltado a bike Aí, como, puxar, galera Tipo, eu me levanto na bike E, tipo, eu puxo e me jogo pra trás Tipo, isso aqui, galera, ó Depende de qual pedal tu preferir Eu prefiro o direito Tipo, pra pisar e depois puxar, ó Tô na marcha mais leve Agora partiu, ó Qualquer coisa Vai com um dedo ou dois no freio, beleza Galera, eu vou ali embaixo Daqui a pouco eu volto, senão vai ficar muito vento, beleza Aí, galera, tô aqui embaixo já Ah, caralho, tô com frio, velho Olha só, já Ih, trocou de marcha Vou trocar aqui de marcha Vou botar na... Esse dia, galera, porque não sai o vídeo A motis tinha estragado a relação e... Tinha estragado o negócio de marcha traseira ali O câmbio e... Tinha estragado ali De marcha Eu comprei outro Agora, dá pra dar uns graus ainda Então, galera Tenta focar isso Puxar a bike e frear Aí, cada vez, você vai mais, ó Tipo, não adianta tu querer, tipo, fazer isso aqui já Começar a ir longe Eu demorei Em torno de... Uma semana Pra dar umas... Três ou quatro pedaladas No grau Demorei Mas agora Eu já tô melhor Então, esse é o primeiro episódio, hein Como puxar a bike Tu, tipo... Ó, galera Esse pedal Tipo, deixar Tu vai andando de boa Se levanta na bike Deixa o pedal, tipo Pronto pra, tipo, pedalar Aí, quando tu abaixou Tu puxa Tipo, se joga pra trás Por isso que é bom o freio Ó, galera Vou mostrar aqui, ó Tipo Pra vocês, deixa quase a bike parada Vai que tá quase parada Aí, isso vai ser muito bom Pode dar um dedo no freio Ou dois Ó, dois Dois dedinhos no freio Esses dois, galera Não vai inventar toda a mão no freio Por causa de, tipo Qualquer coisa Tu pode tirar a mão daqui E cair um baita de um tombo Um baita de um tombo Então, dois ou um dedo Tipo, quando tu levantar a bike Tu freia Fica só com o dedo no freio Aí, depois, ó Depois que puxou Tu bota os dois dedos Aí, fica melhor pra freiar E pra Tipo, mais Frenagem na hora do grau Aí, tu puxou Ó Quase cai pra trás Aí, tu puxa no freio E eu com os dois dedos É mais rápido Fazer a volta aqui Então É isso aí, galera Só o freio vai te ajudar a voltar Ou qualquer coisa Isso aqui, galera Tipo, se Não conseguir apertar muito o freio Tu logo bota os pés No chão Primeira coisa Tipo, quando o freio não dá mais Tipo, tu já deixa Tipo, pra Pra já cair E já botar os pés no chão Aí, galera Essa parte de puxar É só dar ali, ó Tu, tipo, com um dedo no freio Tu pedalou Tipo Pedalou E puxa, galera Quando, tipo Tu vai um pouco pra frente E senta no banco de soco Assim E... E a levanta Aí, ela vai que vai levantar Beleza O cara é tu Indo com gripe, velho Aí, entrei dentro Mata Porrada Então, é, rapaziada Esse foi o primeiro episódio É só isso Foca nisso, ó Primeira coisa Você vai puxar Freio Ah Depois que você tá bom nisso Vai ser o segundo episódio Que... Vai ser essa semana Acho que já Então, deixa o like aí, galera Pra fortalecer Pra continuar a série aí Ah Como empinar, beleza? Como dar grau Sei lá Como dar grau Aí, você vai, ó Eita, pega Ó Eu coloquei os pés ligeiros No chão E uma coisa, galera O freio da frente Tipo, você tem freio da frente Na hora que tu vai dar grau Tu desativa ele Ahm Só se você tiver freio a disco E aí, tu Não precisa, tipo Qualquer coisa Que esse freio V-brake aqui Tipo, às vezes Ele pode encostar na roda E a roda pode parar E os, tipo Os rolamentos dentro da roda Pode tá muito firme E a roda pode parar Então, é isso, rapaziada Ó Uma... Tipo, o banco tem que tá na cintura Assim Pra... Tipo, dar grau Então, é isso, rapaziada Se gostou do vídeo Esse foi o primeiro episódio Depois que tu conseguir fazer isso Ahm... Tu... Vai ser o primeiro O segundo episódio Que... Pra levar mais longe Aí eu... Em... Outros vídeos Eu vou tá trazendo Tipo, trocando de marcha Como dar grau Em outras marchas Isso aí, rapaziada Ahm... Então, esse foi o primeiro episódio É como dar grau Beleza? Então... Freia, galera Tipo, eles não vai falar Aqui, tipo Tô olhando o meu vídeo Pá E... Ahm... Caiu de... Quase quebrou as costas No chão Porque não usou freio Uso freio, galera Tipo, na primeira Empinada Olha aí, galera Um vídeo Ahm... Primeira vez Que eu tentando empinar, velho Então, galera Esse foi o... Como eu tentei empinar Sempre Ahm... Nunca vai conseguir levantar Bike muito, ó Sempre vai tá baixo Pra tu... Tipo, pegar um nível Tu tem que ser bem alto Tipo, que tenha o controle da bike, ó A bike vai ficar bem leve Então é isso, rapaziada Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E... Falou, valeu É nóis Fui É nóis 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 É nóis